A apresentação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Piauí no mês de outubro de 2013, o CAGED, aconteceu na sede da Superintendência Regional do Trabalho em Teresina. O CAGED foi criado pelo governo federal e institui o Registro de Dispensa e Admissões de Empregados sobre o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E de acordo com a Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado, a situação piauiense com relação ao número de trabalhadores com carteira assinada em outubro é bastante confortável. No mês de setembro nós tínhamos um estoque de 9.998 empregos, mas agora no mês de outubro esse número passou para 12.882 postos de trabalho ocupados. Significa que aquelas pessoas, entre as que foram contratadas e as que foram demitidas, 12.882 permanecem nos seus postos de trabalho. Representa um crescimento de 3,78 com relação ao mês de outubro do ano passado, mas também está consoante com a realidade econômica do nosso Estado, que está no processo de crescimento, no processo de grandes obras que emprega a população piauiense. Mas apesar dos números piauienses terem sido positivos com relação à quantidade de trabalhadores com carteira assinadas no mês de outubro, no mesmo período, a cidade de Parnaíba, segunda maior do Estado, apresentou uma grande incidência de trabalhadores demitidos no setor produtivo. Parnaíba é um número a ser verificado, muito provavelmente uma obra de grande porte ou uma atividade de safra agrícola encerrou-se porque esses números causam impacto no CAGED, porque Parnaíba tem uma economia muito parecida com a de Teresina. O forte é comércio e serviço, também o setor de confecções está despontando como muito forte, mas o número que reflete o emprego de Parnaíba se dá sempre no setor de comércio e serviço. Parnaíba